É pau, é pedra, é o fim do caminho É o resto do toco, é um pouco sozinho É um caco de vida, é a vida e o sol É a noite e a morte, eu me laço a anzola É o batucão, é o nô da madeira É a madeira de vento, é um mistério profundo É o vento ventando, é fim do heladeiro É a vida e o vau, festa da comiê É a chuva chovendo, é conversa libera das águas do mar É a fim do canso, é a pé, é o chão É a marcha estradeira, passarinho Pedra da tiradeira, uma ave no sol Uma ave no chão É um regalo, uma ponte É o fundo do poço, é fim do caminho No rosto, desgosto, é um pouco sozinho É mostrado, é um breu É um conto, é um conto É um pingo picando É um conto, é um peixe e um gesto É um brado brilhando É a luz do manhã É a chuva chegando É a leana, é a dia, é o fim do picado É garrafa de cana, estilá-se, é uma estrada É o projeto da casa É o corpo, é o fome, é o carinho É o sal, é a lama, é a lama É um passo, é uma ponte É um sapo, é uma ra É um resto, é mato É uma luz do manhã São as águas de mar Só fechando o verão É promessa da vida no teu coração Uma cobra e o pau E o José E o Spino E o corte São as águas de mar Só fechando o verão É promessa da vida no teu coração Coração Pau Pedra Fim Camino Resto Toco Pouco Socino Caco Vida Vida Sol Noite Morte Lação É um passo É um sabor É um bello É um febre São as águas de mar Só fechando o verão É promessa da vida no teu coração E dar na teu coração Éramos todas as águas de mar Amém É uma luz É muito fácil Esse é um febre Só fechando o verão Não tem a�� É uma luz É muito tempo É muito tempo É muito tempo Bá É muito tempo É muito tempo Pão, pão, pão Só as águas de maço fechando o verão É promessa da vida no teu coração Once I loved And I gave so much love to this love It was the world to me Once I cried At the thought I was foolish and proud And let you say goodbye Then one day From my infinite sadness you came And brought me up again Now, now I know That no matter whatever befalls I'll never let you go I will hold you close Night and day Because love is the saddest thing When it goes away I will hold you close And love is the saddest thing But love is the saddest thing But love is the saddest thing So, now I know I will hold you close And love is the saddest thing Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal